É isso aí, boa tarde, saindo aqui do nosso camarim do SBT, porque hoje é dia da Praça do Povo, é nossa, então vocês vão conhecer um pouquinho do SBT, aqui é o Hall, Hall da Fama, né, tem a nossa diretoria, tá até aqui a Mira Filizórica, acabou de sair com vocês aí, minha amiga Mira, esse programa maravilhoso, e aqui Jean Dornelas e toda a nossa equipe, e agora é a hora que todo mundo espera, toda terça-feira, nós selecionamos os casos mais interessantes, e chegou a hora, a Praça do Povo continua sendo de quem? É nossa, é aqui do SBT, roda a vinheta e vamos ver o que nós temos hoje. Tô recebendo aqui um casal, e deu certo que o casal veio todo feliz, porque hoje é dia de folga, né? Fica de pé, vamos ficar de pé aqui na Praça, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Aqui é o nosso amigo Leonardo, né? Isso. E a esposa ou namorada? Esposa. A esposa, a Tiele, né, Tiele? Isso, isso. O homem aqui é sushimen, então você pica o peixe mesmo? Opa, sempre. Ó, que beleza. Trabalha lá, onde você trabalha? Lá no Iguatemi. Ah, então quem quiser um sushi, sushimi, que fala? Isso, sashimi, temaki. Ó, o rapaz sabe tudo. Mas mesmo sabendo tudo de peixe, foram vender um peixe pra eles. Te venderam um peixe errado? Venderam. Conta pra gente o que uma dupla de vendedores de consórcio fizeram. Como é que foi, Tiele? Aí foi assim, a gente fez uma simulação no site, aí fica os dados, entraram em contato com a gente, marcaram uma visita e nessa visita a gente assinou o contrato e já deu uma entrada de 250. Mas peraí, o contrato, tudo assinado em casa? Tudo, tudo em casa. E você tem o contrato aí? Tem, tem o contrato. Cadê ele? Cadê ele? Cadê a nossa super produtora com o contrato? Ela vai pegar o contrato lá? É que ela quer mostrar, como é que ela quer mostrar o esmalte novo dela? Então ela quer mostrar o papel na mão. Fala aí, novo. Silvin, não mostra pro pessoal aí. O pessoal tá enchendo o saco meus sapatos, gente. Isso aqui eu ganhei de presente. Você tá ganhando? Ganhei da minha senhora, porque ele brilha meus sapatos, sabe? Então, pessoal, aqui a gente sofre bullying, viu? Não é só vocês, não. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eles foram lá, vocês deram 250 reais e acharam que estavam no consórcio. E sim. E aí você ficou esperando chegar os boletos? Como é que era? Aí foram esperando, aí... Três meses. Três meses e nada de chegar. Mas eles fizeram alguma oferta, Tiel, do tipo, paga aqui que você vai ter alguma vantagem? Então, porque na verdade o grupo já tava fechado, que foi falado na visita. E a gente dando os 250 de entrada, eles estariam encaixando a gente no grupo, que era num grupo de 288 pessoas, com as parcelas de 72 meses. Então, olha aí, gente. Isso aqui é conversa mole pra boi dormir. Essa história. Se o grupo estava fechado, então você daria 250 reais que ele ia quebrar um galinho. Isso não cola, né? Mas, faz favor, agora você vai entregar com a sua mão. Faz favor. Silvin, mostra aqui a nossa esforçada produtora. Olha o esmalte dela, azul. Olha só, olha que chique, viu, gente? Você vai achar que ia ficar barato? Não ia ficar barato. Cheguei aqui, eles praticam bullying com esse humilde apresentador, viu? Bom, Silvin, mostra pro pessoal de casa. Eu vou preservar o nome da empresa, que é uma empresa de renome, tá? É uma empresa de renome. Tá aqui o contrato. Eles já pagaram 250 reais. Qual é a salvação da lavoura aqui? Vamos sentar agora? Agora vamos sentar, que eu vou dar um parecer pra vocês. Deixa eu ficar no meio do casal. Deixa eu separar o casal um pouco aqui. Bom, gente, primeira coisa, muito importante. A empresa, ela é responsável, vai parecer palavrão que eu vou falar, mas ela é responsável em elegendo e em vigilando. O que que é isso? Quando ela dá um papel timbrado dela, tá? Ela dá um papel timbrado dela, com o nome dela. Eles tinham uma credencial? Sim. Então eles eram do consórcio, não é? Sim, sim, sim. Foram com o carro da empresa e tudo. Isso, então, é muito importante. E aqui o casal acertou, pegou um documento na mão. Nunca dê dinheiro sem documento. Ponto. Realmente eles eram da empresa. Resultado disso agora. Será que eles estão no consórcio? Vocês foram lá saber se estão incluídos no grupo? Em 22 de janeiro de 2016, ele foi lá pra saber o que tava acontecendo. Aí a moça informou que ele não tava em grupo nenhum. Ele falou, mas como que eu tenho contrato em casa? Aí ele voltou com o contrato, ela viu que realmente ele tinha dado a entrada de 250, mas não tava em grupo. Aí ele falou, então deixa quieto, só quero meu dinheiro de volta. Aí deu como contrato cancelado, só que eles só podem restituir o valor no final do consórcio, que é em 2021. Então vamos lá. Tem 80% ainda do consórcio. Então vamos lá. Realmente, quando você desiste de um consórcio, você só vai receber no final do grupo. Isso é verdade. Só que quando você não foi incluído no grupo, então o negócio não foi concretizado, ok? Então automaticamente você tem que devolver todo o dinheiro. Por quê? Eles são responsáveis em elegendo e em vigilando. Ou seja, ao escolher quem vai ser o representante e vigiar, tomar cuidado com as atitudes deles. Se você fizer o peixe errado, o cara, vamos supor, você cortou o teu sushi lá, tudo errado. O cliente reclamou. Quem que o patrão vai punir? Você ou o cliente? Eu. Exatamente. Então, quem é o responsável por você e quem? Patrão. Isso. Perfeito. Então é a mesma coisa ali, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Então fica a dica muito importante pra vocês aí de casa. Apareceu na sua porta? Pede uma credencial. Mas só dê dinheiro se você tiver um documento em mãos. Agora que a salvação da lavoura deles é essa. É esse documento em mãos. Só que, gente, nossa equipe da Soprocon, o doutor Tales, dona Eunice, já vai acionar o caso. Nós já vamos entrar em contrato com a empresa. Vamos pedir a restituição imediata do dinheiro, tá? E vocês moram no? Cidadania. Um grande abraço pra todo mundo do Cidadania, tá? E eu quero agradecer vocês terem vindo aqui. E nós vamos conduzir isso pra vocês. Tudo bem? Tudo. Ótimo. E eu vou lá experimentar o sushi. Sim, lá no Guatemi. Pode ir lá. Gente, obrigado a vocês. Quer mandar um abraço pro pessoal do Cidadania? Ah, pra toda a galera lá que tá assistindo. A audiência é em peso lá. Amém. A hora da verdade. Porque aqui é a TV da família, a TV do povo. Nós vamos pro intervalo agora. Daqui a pouquinho eu volto no estúdio. Ao vivo. Terça-feira. E você que tem seu caso com nossos amigos aqui. Pode juntar o casal de novo. Quero ver o casal pertinho, né? Você aqui tem seu espaço. Que você é respeitado, tá bom? Até daqui a pouquinho. Vai e volta. É rapidão. Vamos lá. 1h57 ao vivo. Vocês viram que é rapidão aqui, né? Vai e volta. Mas é impressionante como as pessoas usam da boa fé. Esse negócio de consórcio tem que tomar muito cuidado. Até vou deixar uma sugestão pra produção. Vamos procurar uma empresa de consórcio. Vamos ver alguns cuidados. Vamos fazer um dia aqui especial só pra explicar como funciona o consórcio. E vamos criar a seguinte questão. Compensa o consórcio ou compensa o financiamento? Tá aí uma dúvida interessante. Será que compensa mesmo o consórcio? Ou o financiamento é mais interessante pra comprar um veículo? Vamos fazer essa pauta aí interessante pra nossa população. Olha, cadê meu celular? Não tá aqui na minha mão agora? Mas é o seguinte. Mande sua pergunta. O WhatsApp da verdade tá aberto. Puxa na telinha aqui. Esse é o WhatsApp do povo. É o WhatsApp da verdade. Tá bombando. Pessoal cumprimentando a gente. Saudando a gente. Um grande abraço pra todo mundo. Responda um por um. Eu sento ali de olhar pouco. Tiro um tempinho. Todo mundo, né? Às vezes o meu WhatsApp pessoal demora pra responder. Mas aí é na caixa. A gente responde rapidão. Grandes abraços agora. Quero mandar abraço pra toda a equipe do Hospital de Base. Aqui de Rio Preto. Mas especialmente pra doutora Amália Tieco. Doutora Amália Tieco, minha amiga. Muito obrigado pelo carinho que vocês cuidam de todo mundo aí. Eu tô com a minha sogra, a dona Ana internada. Lá no quarto tá a dona Vanessa. O Moacir tá lá, o jovem também. Grande abraço pra vocês. E olha, a equipe do Hospital de Base, eu sou testemunha. Não é só no quarto particular, não. É no SUS. Que pessoal empenhado. Que carinho. Que humanização. Tanto é que eu tenho elogiado o pronto atendimento à emergência. É uma das melhores que nós temos aqui em Rio Preto. Sou testemunha disso, viu? Abraço pra Andradina. Andradina. Pro Marcão. Ô, Marcos de Andradina. Grande abraço pra você, meu querido. Põe o bairro aí pra saber quem que é o Marcão. A Cristina de Penápolis. O Murilo de Presidente Prudente. A Fátima de Oswaldo Cruz. A Luzia Ribeiro de Neves Paulista. O Ocimar de Urupês. Um abraço pro prefeitão de Urupês. Ah, e as duas amiguinhas minhas. A Luzia e a Estelita. Lá da Vila Angélica. Estiveram hoje lá com a Renata. Um abraço pra vocês. E o Donizete Martins de Fernandópolis. A Gislânia Filha Rebeca de Mirandópolis. A Judite de Birigui. E o Leonardo Rodrigo de Catanduva. Olha que beleza. Isso que é legal, gente. É o carinho. O pessoal quer ouvir o nome aqui. Manda o bar, eu falo. Não dá pra colocar todo mundo. Mas a gente vai mandando devagarzinho. E você já sabe. Anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E prestação de serviço tem que tomar muito cuidado. Eu quero falar com vocês da Curtain Glass. Curtain Glass quer dizer cortina de vidro. Melhor vendedor de box, espelhos e vidros que eu conheço. Se chama Vladimir. Meu amigo Vladimir e equipe. É o melhor. Você vai receber a visita dele. Ele vai te fazer um orçamento caprichado. Você vai dizer. Eu assisto a Hora da Verdade. O doutor Jean disse que o senhor entrega, cumpre. São anos de prestação de serviço. E olha, gente. Tem que ter cuidado. Porque o pessoal, você entrega dinheiro. Não cumpre o combinado. Não faz assistência técnica. Por isso, a Curtain Glass você vai ter certeza. Que vai ser bem atendido. Os prazos serão cumpridos. Se tiver assistência técnica, vai ser de primeira. Eu sou cliente. O SBT, nossa, aqui, ó. É cliente também. Sabe onde fica? Fica ali na Nossa Hora da Paz. Não tem o supermercado lá direito? Tem o supermercado. Vamos fazer propaganda do porecatu, né? É em frente ao supermercado. Ali na Nossa Hora da Paz. E o telefone? O telefone é o 17-997-398039. Mas passa lá pra ver o showroom. Coisa linda. Agora tem aquela cortina de vidro de verdade, gente. Porque ali também tem modernidade. Modernidade, atendimento, preço, confiabilidade. É isso aí. Por isso que eu anunciei e falo com boca cheia. É a empresa que respeita o consumidor. Tá bom? Agora, respeito. Respeito é fundamental, né? Em qualquer situação. Você perde um ente querido. Nós sabemos quanto isso dói. E você só quer ter boas lembranças. De repente, você perde um ente querido. Tá sofrendo. Uma pessoa que se vai. Uma ausência que é sentida. É uma saudade que não some mais. E aí você recebe uma carta, uma correspondência de cobrança. Rodríguez. José perdeu a mãe há cinco meses. Apesar de apresentar a certidão de óbito e dar baixa nas dívidas dela, uma loja de eletrodomésticos está dando trabalho. Ela faleceu no dia 29 de janeiro. E do nada, depois de três meses quase, eles me mandaram essa interpelação, essa judicial, pedindo a presença dela lá. Eu cheguei aí lá, com essas duas cartinhas, e falei pra eles, olha, eu vim aqui, só que minha mãe não tá podendo vir. Tem alguém que pode ir comigo onde ela tá? A pessoa perguntou onde ela tá. Eu falei, ela tá lá no cemitério enterrado. Ela faleceu em janeiro, eu trouxe aqui os papéis. E vocês, cadê os papéis? Aí não tinha nenhuma via do que eu deixei lá. A dívida, que passa de quatro mil reais, foi parcelada em 17 prestações. O pagamento foi feito de acordo com o que a mãe do José ganhava. Mas como ela morreu, pagou só a primeira parcela. Eu ia tentar juntar o dinheiro pra pagar essa segunda parcela, mas não deu, porque você tem gasto, aí você perde até o chão. Eu perdi meu chão naqueles dias. Então eu falei assim, olha, o que eu recebi aqui, eu vou tentar suprir ali, aqui, gastar com o que eu preciso gastar ali e aqui do enterro dela, e pronto. Aí eu falei, olha, você tem que ter 10 de julho pra resolver o que você vai fazer. Se você vai pagar dessa forma, ou se não, a gente vai retirar os produtos. Aí eu falei, eu vou colocar o que no lugar? Hoje, ele diz que não tem condições de assumir o valor destas parcelas, mas busca um acordo com a loja. Eu não tenho condição de pagar da forma que tá aqui. Mas se eles quiserem mudar todo o carneio e colocar 100 reais por mês, eu vou pagar com muito orgulho. Porque eu nunca fui caloteiro e não vou ser agora, e minha mãe nunca foi também. Isso que eu admiro nas pessoas humildes, a honestidade. Não que os não humildes não sejam honestos, não é isso. Mas eu vejo tantas pessoas que às vezes andam de carrão, saem em coluna social, e não para ninguém. Não apaga nem a luz pra dormir. Aí você vê uma pessoa humilde, né, lutando a manter o nome, até póstumamente, né. E o Zé Eduardo tá no telefone. Meu amigo Zé Eduardo, você tá bom, meu querido? Tô bom, doutor. E aí? Tô bem. Quanto tempo a gente não se fala, né? Opa, verdade, verdade, verdade. A hora que eu vi o VT, eu falei, eu conheço o Zé Eduardo. O Zé Eduardo é enfermeiro, né, Zé? Nossa, doutor, tá meio ruim a ligação. Você é enfermeiro, né, Zé Eduardo? Você é enfermeiro, né? Tá. Pera um pouquinho, doutor, eu não tô te entendendo aqui. Pera um pouquinho, deixa eu ver se melhora lá fora. Pera um pouquinho. Tá ao vivo, gente, tá? Pera um pouquinho. Olha lá, isso. Será que tá com a televisão ligada? Só um pouquinho aqui, rápido. Aí. Vamos ver se lá fora, porque aqui é um prédio. Aí, deixa eu ver. É isso, tá dando eco aqui. Melhorou? Tá ótimo, Zé. Aqui, pra mim, tá bom. E pra você aí? Agora melhorou, agora melhorou. Então tá bom, Zé Eduardo. Você tá trabalhando ou tá de folga hoje? Não, eu tô num curso, doutor. Eu dei um curso do governo, tô fazendo. É isso aí. Zé Eduardo, conta pra nós aqui. Como é que está hoje a situação? Depois dessa cobrança quase que escandalosa, esse constrangimento, como é que tá hoje? Minha financeira e a minha situação com a loja Sente. São as duas situações que estão me deixando meio preocupado. Você fechou algum acordo com eles? Oi? Você fechou algum acordo com eles lá, Zé? Então, uma das meninas do SBT me ligou, dizendo que a loja Sente falou que aceitaria que eu pagasse R$113,00, que é uma das contas que a mãe deixou, né? Certo. Eu falei, então eu aceito R$113,00, mas a outra eu não dou conta de pagar. Eu deixei isso bem claro. Porque pra mim é muito pesado, pra quem não ganha R$200,00 por semana. É, e foi uma perda, né, Zé? Como que eu vou pagar água, luz, né? Sua mãe trabalhava, José? Sua mãe trabalhava? Antes eu não estava trabalhando, porque minha mãe estava doente. E ela veio a falecer agora em janeiro, faz cinco meses. E agora a minha psiquiatra, ela pediu pra mim, ela, entre aspas, me interditou, mas não me interditou judicialmente, pra não poder pegar nenhum paciente por um ano, pra mim me recuperar, psiquiátricamente, psicologicamente, do que foi o tratamento do tempo que eu fiquei com a minha mãe cuidando. Porque eu acarretei pra mim o transtorno de humor, né? Entendi. Então eu tenho que cuidar disso, porque se eu for trabalhar com paciente agora, eu vou ganhar bem? Não, não tá aí. Só que eu vou, de repente, ter um colapso mental ali, entrar em tristeza, passar pro paciente e não é isso que a gente... Claro, não é isso. Até porque você trabalha com saúde. Exatamente. José, eu quero, você continua assistindo a gente aí, eu vou desligar agora. Quero te agradecer a sua participação. E agora eu vou dar dicas importantes, usando o seu caso, vai servir pra você. A nossa equipe da Soprocon vai estar te orientando, cuidando do seu caso também, sem custo nenhum, né? Até porque a Soprocon faz atendimento gratuito, é inodorado, tá? Pode até pôr a telinha da Soprocon aqui, pessoal. É, 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 é indicado. Então, olha, eu vou continuar aqui as orientações agora, tá bom? Deus te abençoe, vou ir te visitar, viu? Vou, não esqueça dos amigos antigos, não. Olha, gente, o que eu quero dizer pra vocês, é... Como é que funciona quando uma pessoa falece e tem dívidas, prestações de loja, etc e tal? É, o que a lei diz? A dívida não transfere para os herdeiros. Então, atenção, os herdeiros, os sucessores, não são responsáveis por essa dívida. Quem responde pela dívida é o patrimônio. Então, se tem uma dívida, se tem um valor que está em aberto, o interessado em receber tem que ir no inventário e no inventário ele vai habilitar esse crédito. Aí você me diz o seguinte, mas doutor, eu tenho que receber. A pessoa faleceu. E se a família não abre o inventário? Pois bem, o inventário pode ser aberto por qualquer pessoa. Olha que informação interessante, que é justamente para o credor poder receber. No entanto, eu quero jogar uma bola preta, pretíssima aqui, para todas as empresas que não têm cuidado, não fazem um filtro e não observam se aquela inadimplência é indevida ao falecimento de um ente querido. Então, um bicudo, uma bola pretinha, para quem só pensa no dinheiro, 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 e não pensa o quê? No sentimento das pessoas. Então, é inclusive uma cobrança, uma cobrança que gera um constrangimento, pode ser objeto até de uma ação de danos morais, tá? Até danos morais. Então, fica aqui essa dica, essa observação muito importante para vocês de casa. Não saia pagando dívidas de um ente querido que faleceu, tá? Pelo que, esse caso está bem encaminhado, mas depois eu vou pedir para a equipe checar melhor, vou trazer uma posição para vocês. Se você quiser a obrigação moral de pagar, aí você fala assim, Dr. Jean, então quer dizer que o senhor está dizendo que morreu, vamos deixar no prejuízo a empresa e pronto? Não, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Essas grandes empresas, elas já colocam no custo essa possibilidade de um falecimento. Então, você na verdade não está prejudicando ninguém, porque ninguém espera um falecimento. Agora, quando a pessoa sabe que está doente, vai lá e faz a compra, aí é golpe, aí é exigir de má fé. No entanto, o cálculo para se chegar no produto, na mercadoria, já está incluído a inadimplência, a perda. E você tem inadimplência, que hoje a inadimplência acaba ficando apenas para esse tipo de caso, porque as outras têm os juros que também compensam isso. Por isso que o juro no Brasil é tão caro. Mas o sistema financeiro já abriga isso. Agora, não pode os herdeiros, imagina assim, no caso do Zé Eduardo, ele ainda mora, morava com a mãe, e de alguma forma vai se beneficiar da geladeira, o fogão, não sei o que foi comprado. Mas, eu pergunto, tem aquele filho, aquela filha que não morava com a mãe, e a mãe ou o pai fez um gasto e agora vai sobrar para pagar? E nós sabemos também que tem alguns filhos aí que são filhos de chocadeira, né? Porque a mãe não está nem aí com o filho e vice-versa. Então, também tem umas mães e uns pais aí, que também são só sacos de batata. Tem uns que não pagam nem pensando que deveriam pagar. Então, tem que ter bem esse cuidado. Então, não é automático. E aí, daquele que ligar ameaçando, dizendo que vai entrar na justiça contra a família, vocês me procurem, mandam no WhatsApp da Verdade, me procuram nas minhas redes sociais, pode até a Soprocon, nossa equipe está lá para atender, está aí nas nossas redes sociais, tá? Me chama no Instagram, eu que respondo, Facebook. Tá bom, gente? Então, fica essa dica muito importante, melhoras para o Marcão, conheço ele, está passando uma fase aí complicada, mas está se esforçando, está vendo? Está fazendo curso, está se recolocando no mercado. É isso que eu gosto, gente trabalhadora. Gente trabalhadora, gente humilde e sincera. É isso que importa, tá bom? E no nosso Zap da Verdade, o WhatsApp do povo, tem perguntinha lá de Aracatuba. É o Rafael Franceschini. Manda aí para nós. Olá, Jean. Eu tenho uma dúvida com relação a contratos. Ao contratar um prestador de serviços, como por exemplo um pedreiro, o que é necessário fazer para que o contrato seja válido? É necessário registrar em cartório? Muito boa a sua pergunta. O nosso público é inteligente, né? É o dia a dia, gente. Então, por isso que as respostas contribuem para todo mundo. A fala, veja bem, contrato para qualquer assunto, seja prestação de serviço, compra e venda, não precisa de firma reconhecida. O que é fundamental num contrato é você ter duas testemunhas identificadas. Não adianta fazer um rabisco também. Tem que estar lá o nome fulano, pelo menos o RG. Essas duas testemunhas validam o contrato. É isso que está no Código Civil Brasileiro. Não precisa registrar, não precisa reconhecer firma. No entanto, eu sempre oriento para reconhecer firma. Por que reconhecer firma? Quando você vai no cartório e reconhece firma, lembra que fica um selinho, um carimbinho do cartório? Aquele selinho tem uma data, aquilo da fé pública de data. Então, quer dizer que se amanhã você quiser dizer que aquele bem é seu, e alguém penhorou, aquele selinho do cartório com a fé pública de data vai resguardar seus direitos. Portanto, bastam duas testemunhas e pessoas capazes. Tem que ser com maior de idade. Se você for comprar um imóvel, por favor, tira a certidão, a matrícula, pesquisa no site do Tribunal de Justiça também. Tomar todo cuidado. Mas não precisa registrar o contrato, tem um gasto desnecessário. Tá certo? Tem aí o WhatsApp, mas tem? Então vamos lá. Vamos ver que tem mais uma pergunta. Vamos lá. Coloca lá. A Márcia Ponzo, um grande abraço. Márcio Ponzo, um grande abraço. A Rainara, gostei do nome dela. Olha lá, elogio pra gente aí. Obrigado. Opa, fico feliz. Vocês são verdadeiros e corretos. Parabéns. Marca isso ali. Casal bonito. Maria Nunes, o meu nome é Ana Maria. Mora na cidade de Porecatu. E não perca o seu programa. Grande abraço pra Porecatu, Maria. Um abraço pra todo mundo aí. Beijo no coração de vocês aí, viu? Fico muito feliz. Tem mais aí? Então vai, então passa. Vamos lá. Hoje nós estamos na benção. Olha lá. O Vitor. Pode mandar um oi pra minha namorada Maria Clara. Maria Clara. Olha, aceita esse menino como seu namorado, futuro esposo. Esse menino é uma benção. Gostou, hein? Depois você vai me agradecer, hein? Não sei, hein? Não sei se é também, mas vamos ver, né? Cleide. Boa tarde. Eu adoro o seu programa. Manda um abraço pra mim, pro meu filho Jefferson. Ô, Guapiaçu. Pessoal de Guapiaçu, abraço, Cleide. Abração. Todo mundo de Guapiaçu. Gosto muito daí. Ianara defende. Ribeirão dos Índios. Boa tarde. Gostaria que mandasse um alô pra Ianara, Matheus e pro Yuri. Somos de Ribeirão dos Índios, São Paulo. Estamos ligadinhos em você. Um abração pra vocês aí. Muito obrigado. Ribeirão dos Índios. Está de bonita. Forte. O nome forte, hein? Tem uma perguntinha aí? Vamos lá. Qual que é a pergunta? Luiz Fernando. Gia, meus pais faleceram e deixaram uma dívida da casa. O que eu faço? Luizinho. Seguinte. Cuidado. Aí é diferente, tá? Aí o imóvel responde automaticamente. Tem que correr e negociar. Ainda mais se for na nação fiduciária. Corre e negocia, tá bom? Aí é diferente. O bem está dado em garantia. Pode perder o bem, tá bom? Bom, gente. Vou finalizar aqui o negócio seguinte. Tão todos engraçadinhos que viram meu sapato. Dizem que meu sapato é sapato de circo. Sapato de circo é a vovózinha. Seus invejosos, tá bom? A paz de Deus. Fiquem com Deus. Estão querendo mostrar meu sapato aqui. Ah, vai, Natal. Você inveja. Inveja é um negócio que destrói a sociedade mesmo. Olha ali. Olha lá. Gente, eu passo o gel isso aqui pra eu poder pentear o cabelo. Vocês não estão entendendo. Fiquem com Deus. A paz de Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto